A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL É por ti que brilha este meu mundo Juntos vivemos este nosso mundo à parte Partilhamos emoções, sorrisos e arte E eu sei que tu sabes o final Só depende de nós Juntos vivemos este nosso mundo à parte Partilhamos emoções, sorrisos e arte E eu sei que tu sabes o final Só depende de nós Por esta senteninha que isto é sempre a rolar Estejamos onde estivermos, está desbunda no ar Casa a barrotar e aqui não há vedeta Estamos juntos, o mesmo barco a remar E se alguém quiser que tudo isto acabe de repente Toda esta união, empenho e dedicação Não te questiones, só tens de acreditar Eu acredito, isso ninguém pode tirar É por ti que tudo vale a pena É por ti que tudo é tão profundo É por ti que continua em frente É por ti que brilha este meu mundo Juntos vivemos este nosso mundo à parte Partilhamos emoções, sorrisos e arte E eu sei que tu sabes o final Só depende de nós